Olá, Produtor Rural! Nos dias 27 e 28 de janeiro, você é nosso convidado especial para o Campo Demonstrativo Colárcia, que acontecerá aqui neste espaço. Muitas novidades, conhecimento, inovação e tecnologia para você melhorar a sua qualidade de vida e ampliar sua produção. Estaremos te esperando nos dias 27 e 28 de janeiro, a partir das 13 horas, na linha Volta Grande interior de Lacerdópolis. Muitas novidades, conhecimento, inovação e tecnologia para você melhorar a sua qualidade de vida e ampliar sua qualidade de vida e ampliar sua qualidade de vida e ampliar sua qualidade de vida.